Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Hum, por aí que eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui gravando essa introdução pra vocês, porque comecei a gravar o vlog e percebi que eu não tinha feito a intro. Então cá estou eu. Nesse vídeo, gente, mostrei pra vocês ver um pouquinho de dois dias comigo, tá? A sexta e o sábado. Fui na clínica fazer um tratamento pra pele, que eu tô chica no último Brasil. Fui fazer um tratamento. Aí no sábado fui com a minha mãe e com a minha irmã no mercado, mostrei pra vocês aí o que a gente fez, tá bom? E eu espero que vocês gostem desse vídeo aí de rotina, né? Na verdade eu sei que vocês gostam. Então já no começo do vídeo, já clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Tô gravando essa introdução pra vocês agora que é 8h20 da noite de sábado, tá? Tá um tempinho de frio, um tempinho de chuva. Acabei de comer um belo de um pão com ovo. Tava querendo comprar um calzone, né? Mas pra que calzone se tem um pão e um ovo em casa? Fiz um pão com ovo, terminei de comer o bolo de laranja, como sei pra vocês aí, né? Em um dos últimos vlogs. E é isso, só pra atualizar vocês, tá bom? Então fiquem com o vídeo aí da rotina. Não esquece de fazer o que eu falei, né? É isso, de clicar no gostei, fechou? Comentar aqui embaixo. E bora conferir mais um vídeo aqui no canal. Vocês ignoram essa situação aqui, né? Né? Come on. Gente, olha onde eu estou. Tcharam! Na Vita Clean, na clínica que eu amo, que eu já trabalhei, que eu conheço quase todo mundo, né? Gente, hoje eu vim fazer aqui o Acroma. Tô aqui esperando, daqui a pouco a Bru vai me chamar. E eu vou pedir pra ela falar pra vocês um pouquinho como funciona. Fazer o Acroma, que é pra pele, assim, que ajuda nos poros, na acne, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês como tá minha pele agora, ó. Tá com as manchinhas. Aí eu vou fazer esse tratamento e vou compartilhar com vocês. Tá bom? Agora já são meio dia, eu acho. Daí a hora que eu entrar lá e eu gravo pra vocês. Tá bom? Tá maravilhosa aqui. Esqueceu de trazer a bateria extra. Se acabar eu continuo gravando pelo celular daí, tá bom? Mas pra quem não conhece, siga a clínica, minha parceira maravilhosa. Vou deixar o Insta deles aqui pra vocês. Eles fazem depilação a laser, tratamento pra pele, né? Como eu vou fazer agora. Botox. Colocam botox, né? Preenchimento. Limpeza de pele. Enfim. E a avaliação é gratuita. Se vocês não sabem, tá? Se vocês quiserem fazer algum tratamento, qualquer coisa. Tipo, ah, eu tô com uma celulite. Vem aqui fazer uma avaliação que eles te passam tratamento. Certinho, tá? E a avaliação é gratuita. Então, fica a dica pra vocês aí. Se vocês querem melhorar algo no corpo, no rosto, né? Eles estão aqui disponíveis pra ajudar, sabe? Eu acho muito legal isso. A avaliação é gratuita. Você tira todas as suas dúvidas. Se você quiser continuar o tratamento, você continua. Se não, só tira as suas dúvidas mesmo. E é bem legal. Fica a sugestão pra vocês. Fica aqui no Batel. Tá? Fica bem pertinho da Praça do Japão. É bem facinho pra chegar. Tem pontos de ônibus próximos. Fica bem localizado, sabe? Então, vou deixar o Insta deles aqui. Vão lá seguir. E aí marca a tua avaliação gratuita. Fechou? Então é isso. Até daqui a pouquinho. Pode virar a roça um pouquinho de lado. Pro outro. Certinho. Olha quem tá aqui, gente. Vocês lembram dele? Dá oi, doutor Borges. Oi. Tudo bem? Não, não, não. Mas esse é o... Dá oi, doutor. É oi, gente. É, do meu jeito, vai. Oi, gente. Gente, pra quem me acompanha no canal faz tempo, lembra, né? Da época que eu trabalhava aqui, que eu sempre gravava ele. Você tá bem, doutor? Tudo na paz? Sim, sim. Não. Só na correria? Estamos com muita saudade de você. Ah! A Paula tava perguntando muito também. De mim? Tipo assim, sim. Só que ela tá bem à tarde, né? Que saudade da... Da Nath. Ah! Só na correria, muito trabalho. Mas pelo menos meu rosto fica assim, sem ser machucado pelo seu cabelo cada vez que eu... Ele fica me zoando, gente, essa jogadinha de cabelo que eu faço. É, ela... É, mas é chique, né? É o meu... Minha marca. É, mas... É que eu não lavei, doutor. Não fala, meu cabelo tá feio. Eu não lavei. Sério? Lavei segunda-feira. Com mais volume, ó. É porque ele... Gente, ele falou que eu tô mais pálido. Vocês acham que eu tô com uma cara de mais pálida? Eu acho que você... Mais branca, não sei o quê, não sei o quê. Já chegou metendo a boca em mim. Acho que não tá pegando... Não tô pegando o somo, não tô pegando vitamina D, né? Ou C. Também, sim. Mas tá... Eu acho mais pálida você. É, ele disse que eu tô mais pálida. Mas é isso, eu queria que você aparecesse no meu canal pra dar um tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Gente, estou aqui com a Bru, maravilhosa. Oi. Tudo bem, Bru? Tudo ótimo. Gente, vou fazer o acroma, como eu falei pra vocês, né? Eu vou pedir pra Bru explicar um pouquinho pra vocês como funciona, né? Pra que serve, tudo mais. Tu pode falar, Bru? Exatamente. Então a gente hoje está aqui com a Natália. Ela veio com a queixa de uma pele um pouco oleosa. Poros também dilatados. Geralmente na região da zona T, que é testa, regiãozinha aqui da bochecha. A gente percebe que os poros ficam um pouco mais dilatados. Então a gente usa essa tecnologia, laser acroma, que é um laser fotoacústico. Então ele não faz um dano térmico no tecido. Não fica aquele laser que a pessoa fica toda vermelha, machucada, não. Natália, ela vai fazer um peeling da hora do almoço, que a gente chama. Porque a pessoa vem com a pele, né, sem marca e tal, e vai fazer o laser e vai sair com a pele assim como chegou. Às vezes um leve avermelhamento em alguma região, mas só. Uma horinha ali já não tem mais nada. E os benefícios começam a surgir ali depois de uma semana, mais ou menos, pós laser. Então é isso, bora pra sessão então. Vamos lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já estou em casa e, gente, é surreal como... Depois que termina a sessão, a pele já fica com um viço. É muito engraçado. Não sei se vocês conseguem ter noção como os poros estão fechadinhos, ó. Eu sempre tive poro muito aberto, né, principalmente aqui nessa região T. E assim que termina a sessão já dá pra ver a diferença, porém, esse é um tratamento que tem... Tipo assim, precisa de sessões, né. No meu caso, precisa de pelo menos seis sessões. Então é um tratamento. E os resultados começam a aparecer, né, ao longo do tratamento. Mas é engraçado, como assim termina a sessão, já dá pra ver esse viço na pele. E aí, por favor, gente, vão lá no Instagram da clínica, marquem a avaliação de vocês, tá? É uma parceria. A gente troca aí esses trabalhos. Eles me proporcionam o procedimento e eu faço a divulgação. Então, se vocês quiserem me ajudar aí, vão lá e comentem, tá? No Instagram deles e tal. E aí, agora já são três e doze. E aí, eu cheguei, comi pão com ovo, porque não tem comida, né. Eu não fiz comida até porque eu tô com medo. Não vou fazer porque... Vocês sabem, na turda é geladeira, né. Inclusive, eu vou pra academia agora. Quando eu chegar, eu vou pra lá na geladeira, que já vai ter passado as vinte e quatro horas. Pra ver se ela vai voltar. Ai, gente, tomara que volto. Mas, enfim. Aí, eu vou ir pra academia agora. Aí, eu vou almoçar por lá depois. Vou treinar. Da hora que eu terminar, eu vou almoçar por lá. Eu mostro pra vocês, tá? Eu vou comer, eu acho, com arroz, feijão e frango. Alguma coisa assim. Porque eu não vou fazer comida hoje. Primeiro que vocês sabem que eu não costumo cozinhar sexta-feira, né. E outra coisa desse negócio é a geladeira. Mas eu vou comer por lá alguma coisinha baratinha. E é isso, então. Tá bom? Partiu. A academia. Hoje vai ser treino de braço, ombro, costas. Fechou? Falei pra vocês, né. Que hoje é sexta-feira. Agora são três e três. Então, partiu. Gente do céu. Ignora a situação aqui. Treino concluído. Agora bora almoçar. Pedi aqui no Belaví um pratinho. Deu 16 reais. Vou mostrar pra vocês. Tá com uma cara bem boa, hein. Olha só, gente. Feijão, arroz, carne de panela, purê e assaladinha. Bora comer, que eu tô com fome. Fala oi. Fala oi. Tudo bem, linda? Fala oi. Tá com manha? O que você quer? É. Ai, que linda. Como que é o nome dela? Fala, a gente assiste Maria Cecília. Beijo pra ela. Beijo, Maria. Que linda. Fala, a gente assiste seus vídeos. Ai, meu Deus. Que legal. É tão legal quando falam que mãe e filha assistem. Tem um monte de seguidora que fala. Ai, eu e minha filha assistindo seus vídeos e tal. Você começou a me acompanhar faz pouco tempo? Sim, faz muito tempo antes de eu casar. Aí, eu casei e eu perdi meu celular. Aí, esse dia, eu postando no Instagram, né, eu falei, não acredito. Eu fui, eu entrei no seu Instagram. Aí, eu fui, entrei pelo seu Instagram, entrei pelo YouTube. Eu pensei, eu comecei a seguir de novo. Ai, que legal. Aí, eu assisti, você volta. Ai, que legal. Obrigada pela companhia. Você é de onde? Eu sou de Sonora, Mato Brasso do Sul. Hum, ai, eu tenho vontade de conhecer aí, Mato Grosso. É quente? Hã? É quente aí? Muito. Sério? Muito. Ixi, você não daria certo vir pra cá, então. Aqui é muito frio. Você gosta? Mas, tipo, frio, frio mesmo. Aqui, aqui dá uns frios muito bons. Então, porque aqui é frio, frio mesmo. Tipo, 5 graus, 10 graus. Aqui, o bicho é tenso. Aí, eu acho que já diz mais pra mim. Então, é porque tem gente que fala que gosta do frio, mas é porque eu não vi o frio mesmo, né? Aí, nós aqui já é acostumado, mas... Eu vejo os seus milhares. Nossa, nem fale. Tipo, eu que nasci e moro aqui, mas não consigo me acostumar. É muito frio, sabe? Tipo, pra lavar louça, é tenso. Pra tomar banho, ai. Mas agora até que não tá tanto. Agora, por exemplo, tá 13 graus. Até que não tá tão. Mas, tem dias que é Deus na causa, assim. Porque a sensação é menos, sabe? Agora, o calorzão e... O calorzão eu só passei mesmo quando eu fui pra Minas. Lá também é bem quente. Mas é muito, 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 muito quente. É. Pior que fica agoniado, né? Com muito calor, eu acho. Muito. Você dormir é ruim. Nossa, é horrível. Pois é. Porque, tipo, frio, querendo ou não, você se agasalha bastante. Dá pra meio que amenizar. Mas o calor de nenhum jeito tá bom, né? É. Aham. Ai, Deus. Mas é isso aí. E como que é o seu nome? Você é a... Ingrid. Ingrid. Daí, David, é seu esposo do Insta? Aí? É, aham. Ai, que legal. É que eu... Eu... Usei o celular dele, né? Eu falei, ah, não vou fazer mais outro Insta. Mas vou usar esse mesmo. É, daí os dois usam um, né? Não precisa de mais, daí. É. É. Ai, que legal. Ai, eu tô muito feliz. Ai, eu também. Bom dia, gente. Continuo no vlog pra vocês. Hoje é o dia seguinte. Ontem não fiz mais nada de incrível. Hoje é sábado, né? Agora já são aqui umas 10 horas da manhã, por aí, eu acho. 10 e alguma coisa. Minha irmã tá aqui. Hello. Tudo bem com você? Bem. Que bom. Gente, ignorem esse meu cabelinho aqui, tá? Se vocês conseguirem. Mãinha também tá aqui. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E com vocês? Espero que vocês tenham bem também, né? Agora, gente, a gente vai lá no mercado pagar a fatura de cartão de crédito. E eu quero aproveitar aí na década daquelas, né? Falei pra mãe, a gente tá devendo e querendo luxar. É porque eu queria muito mais um top pra academia. Que eu só tenho dois. Aí, por exemplo, nesse frio, quando eu lavei roupa essa semana, eu usei os dois, tô sem nenhum. Aí eu queria ver se ela... A gente compra, né? Parcelado também, mas enfim. Aí eu vou levar vocês junto com a gente. Tá bom? A gente vai andando mesmo, que é aqui perto. Aí a gente vai pagar a fatura. Aí eu precisava comprar pelo menos uma bandeja de ovo, na verdade. Um pouco de ovo, porque o meu ovo tá acabando. Umas frutas. Aí eu vou compartilhar com vocês o que a gente vai fazer por aqui. A gente ia ir no sacolão, mas resolvemos que não. E é pouca coisa que a gente vai comprar, né? Tipo, só banana, ovo, essas coisas. A gente vai comprar no mercado aqui mesmo. E até porque hoje tá meio que garuando, meio friozinho, meio querendo chover. Então a gente não vai. Bom? Então é isso. Bora lá com a gente. Chegamos aqui na Decathlon, gente. A gente já veio na parte do quê? Da liquidação. Olha só. Esse topzinho aqui tá R$39,99. Vou experimentar. E esses shorts... Hã? Não, eu tô pra R$19. Não, tá R$39,99 ali. Porque esse aqui é R$29. Então, é porque depende dali, ó. Tem uns modelos que tem ali, ó. R$45,00, outros R$39,00. É que eu gostei muito da cor desse aqui, ó. Roxinho. E aí esses shortinhos aqui só tem no tamanho PP. Que tá por R$29,00. É, né? Os shortinhos é R$29,00. É R$29,99, ó. Aí eu vou experimentar. PP, eu não sei se vai ficar muito apertado, mas eu vou dar uma experimentada. E aí eu tô dando uma olhadinha nas legs. Minha mãe vai parcelar, tá, gente? Aquela. Tem que explicar, né? É que eu tô querendo muito uma sopinha pra ir pra academia. Como eu tô indo todo dia, suja muito rápido, né? E que esse tempo aqui de Curitiba pra secar é o ó. Mas... Não sei, eu tô achando meio carinho as legs. Mas são boas. Sabe aquelas legs de qualidade? Tá nessa faixa, ó. De R$90,00, R$120,00. Daí eu vou dar mais uma olhadinha, ó. Daí como fica no corpo. Eu gostei dessa preta. Eu sou muito do básico, preto, preto. Daí eu queria comprar umas outras. Olha essa daqui. Acho que foi essa aqui que eu experimentei uma vez. Que eu vim, só que só tinha na P. Hoje tem na M. Depois eu vou experimentar. A mãe pegou aqui. Deixa eu ver o que a senhora pegou. Tô pensando até... É, só pra experimentar, né? Na verdade. Não vai, não? Não vai. Top. Gói o próprio. É R$19,90, tá, gente? Ah, por mais que não tá podendo gastar... Não tá podendo gastar, mas é R$19,90. Tá gastando, é R$19,90, mas tá gastando. Deixa eu ver. Vamos dar mais uma olhadinha. Queria dar uma olhadinha nas leggings, mãe. Vamos ver se a gente não acha promoção de leggings. Ó, aqui tem shortinho. R$49,00. Eu gosto muito desses shortinhos, ó. Ó, gente. Achei essa parte aqui de top que tá R$29,90, ó. São mais simples, mas eu gostei também. Eu tô achando que eu vou levar, ó. Tem rosinha. Preto. Queria um básico assim, ó. Tão vendo? Ah, não. Esse rosinha ali já é R$59,00. R$29,90. Acho que é esses aqui, só. Eu gosto muito dessa marca, gente. Dômios. Eu tenho umas blusinhas. É bem boa. Ó, tá R$29,00. Acho que vou experimentar um desse aqui. Esse daqui é com a alcinha fininha. Desse aqui que eu quero, ó. XL, não. Tem que ser um menor. Vou pegar um M. Rosa. Nossa, essa cor tá linda aqui também, ó. Pink. Cinza, preto, azul e verde. Gente, vim aqui no provador. O top. Eu gostei. Desse roxinho. Ficou, tipo, grande, mas ficou confortável. Já esses shorts. Não gostei muito. Ficou meio, sei lá, bem apertadinho, né? O que vocês acharam? Não vou levar esse aqui, não. O top. Até que eu gostei. O branco no esmalte. Vou experimentar as outras aqui agora. O branco no esmalte. 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 Tchau, tchau. E o meu presente de dia das crianças, eu quero ver. Olha aí o que ela ganhou, gente. Vai chorar? Eita, depois, né? É o tanto de gente. Brincadeira. Nossa, uau! Ganhou um presente também. Uau. Ganhou um presente de dia das crianças. Sei que ela, você sempre vai dar pra quem vai pagar. É a senhora? Eu metade, ela metade. Ah, tá. Tá bom. Viemos aqui no mercado, né? Que é dentro do... A decátalo que a gente foi é dentro do mercado. Aí depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. Foi só o top mesmo, tá? E aí, ó, vinha a gente passando aqui pela sessão dos amaciantes. Experimentei o cheirinho desse aqui, gente. Esse novo Downy de água de coco bem cheiroso, viu? Vocês já experimentaram? Acho que é a nova coleção, né? Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu não curti muito, não. O cheiro. Mas esse aqui, ele é bem suave. Gostei muito. Esse aí é qual? Cheirinho de bebê, parece. Não, de praia. Lembra cheiro de praia. Gostei. Como que eu não... Esse aqui eu... Eu amei azulzinho. Daí a mãe foi ali ver as carnes. Vamos lá ver se tem carne na promoção. Ó, gente. A mãe pegou aqui um quilinho de alcaça. R$30,00 está na promoção. R$29,50. Tá bonita a carne, né? Tá. Não sei nem se eles estão ouvindo. Tá com a mãozada. Tá com a mãozada. Tá com a mãozada. Quero que só. Então eles estão na promoção, ó. Aí a mãe pegou um pouquinho de linguiça também. Meus amigos, ia levar uma bandeja de ovo. Mas olha isso. R$18,00. Eu não tenho cartão, né? Caraca. Ia levar, mas desistir, viu? Não tenho coragem de dar R$18,00, não. Tem lugar que tá mais barato. Então vou deixar aqui. Vou pegar um pouquinho de banana. Vou pegar um pouquinho de banana. Ô, mãe. A bandeja de ovo tá R$18,00. Vou deixar aqui essa. Misericórdia. Olha aí, queridos. Comprinhas da minha mãe. Meu é só banana e o queijo. Aí aqui que eu comprei na Decathlon só o topzinho. Que depois eu mostro certinho pra vocês. Aí a mãe vai pagar a fatura do cartão. Que dó. Que dó. É muita grana, né? Mas é a vida do pobre paga a conta. Aí o presente. A minha irmã ganhou hoje. O dia das crianças. Quero saber o que eu vou ganhar também. Tô querendo saber. Porque criança não tem mais, mas ela não tem mais criança. Menina de 14 anos. Ah, me poupa. Me poupa. Meu metade é que eu vou pagar. Porque a gente já vai ter que ter uma foto. Que bagulhinho. Gente. A gente querendo comer fora. Dá pra poupar. 25. Isso aí é 29. 29? Sim. Abre aqui o meu. Tudo que eu tenho. No débito eu tinha 49. Agora eu tenho 10. Paguei o plano do cartão. Celular. Eu tenho mais, né? Ó. Tenho 20... 31 a coisinha. Ah, tem mais sim. Porque já tem mais 5. Uau. Tem mais 5. Nesse lugar aqui que eu comi aquele dia que eu mostrei pra vocês. Só que hoje tá 23 de 90. Livre. Você come o quanto você quiser. Mas é muito boa a comida. Paga lá na hora. É. Aham. Daí a gente vai com o dinheirinho contado. Mas a gente vai comer fora hoje. Já vira aquela frase, né? Que é a famosa. Deveno e luxano. É que a gente vai almoçar fora. Se não tem um lá em casa nada pronto, sabe? Daí teria que fazer um macarrão com linguiça. Dá pra fazer. Mas a mãe falou que dá pra juntar as moedas aqui e comer. Então vamos comer fora. Olha esse cabelo. Brasil. Misericó. Bebendo e... Luxano. Luxano. Comendo fora. Olha aí, gente. Pratinho bem recheado pra quem disse que não tava com muita fome, né? Arroz, feijão, macarrão, saladas. Bolinho de arroz, linguiça, carne. Lasanha. Esse aqui, como que é o nome mesmo? É... Nhoque. Minha mãe, bem balanceada. Minha irmã não tanto, mas também. Cacacá. Bora comer. Cacacá. Essa salaminha eu peguei, ó. É R$23, né? Eu falei pra vocês. R$23,90 livre. Você pega a vontade. Terminamos de almoçar, galera. Sério, que almoço tosse. Muito bom, né, mãe? Comida muito boa. Credo, gente, eu tô feia demais. Olha esse meu cabelo, Brasil. Credo. Mas, enfim. O almoço tava muito bom. Aí agora tá chovendo, né? Tá chovendo. E aí o meu pai saiu da igreja lá que ele tava. Não sei se ele vai vir buscar nós. Daqui a pouquinho. Vou esperar um pouco. Ver se ele leva nós. Fiquei andando. Dá pra ir, só que tá chovendo bem. Então sai manhar tudo. Eu tô com câmera, com celular. Daí não dá, né? Mas tava muito boa a comida, né, Gi? Não, tá muito boa. E aqui. E é isso. Tô te ganhando. A gente tá vendo Uber. Ai, tá gostando. E é isso, gente. Vamos esperar aqui. Quando chegar lá eu mostro pra vocês o meu super presente. Que eu ganhei, né? Ganhei um top. Uau! Uau! É, mas eu falei super, super presente. Gente, ela vai lá em bebê, né? Que é presente. E a outra bebê? A outra vai pagar, tá? Não. Olha, mãe. Olha só. E a mãe é mais criança, né? Um top também. Eu tô. Olha esse aqui. Como pra uma blogueira. Sai nessa situação. Mas enfim. Eu mostro pra vocês o meu presente. Eu ganhei. E de compra, vocês viram. Eu só comprei o queijo e a banana, né? É isso aí. Ai, ai. Bora esperar aqui, galera. Daqui a pouco nós vamos. Graças a Deus, tô em casa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu comprei lá na Decathlon, gente. Ó, a princípio eu tinha pegado só o top. Né? Esse aqui que eu achei muito bonitinho, ó. De glitter aqui. Rosinha. De 80 tava por 30. Tá? Nossa, eu achei ele coisa mais... Deixa eu focar, né? Pra mostrar pra vocês. Mas eu achei ele a coisa mais linda. Muito, muito lindo mesmo. Então eu peguei esse topzinho aqui de alcinha. E aí, quando a gente tava indo embora, eu lembrei que a fatura do cartão da minha mãe já venceu. Ou seja, se eu comprasse mais alguma coisa, ia vir só pro mês que vem. Aí eu comprei essa legging aqui que eu também tava precisando. E eu gostei muito dela. Cara, eu achei essa legging maravilhosa. Ela é meio carinha. Ela foi R$89,90. Mas a coisa que eu... Acho que vocês perceberam, né? Quem me acompanha sabe que a coisa que eu mais uso no dia a dia é legging. Eu só tenho duas. Então eu comprei mais uma pra eu ir pra academia e tal. E eu gostei muito. Ela pode parecer meio estranha aqui, ó. Porque ela não tem costura. Mas ela no corpo fica maravilhosa. Vocês viram, né? Eu até experimentei, na verdade, junto com vocês. Na verdade, lá eu tinha experimentado a M. E eu achei que ficou muito apertadinha pra colocar. E eu peguei a G. Tá? E ela não tem costura aqui na frente. Eu amei demais o caimento dela. E ela é bem grossa, sabe? Perfeita aqui pra esse tempo doido de Curitiba. Ela é bem grossa. Ela esquenta bastante. Então foi R$90, mas é aquela legging que eu vou ter pro resto da vida, sabe? Muito top mesmo. Então foi essas duas coisinhas que eu comprei. Na Decathlon. Essa aqui foi parcelada, né? Mês que vem eu pago. E esse topzinho aqui que eu comprei. Que eu amei. Ai, caí. Então essas foram as minhas mega e hiper compras. E aí no mercado, gente, eu só comprei banana e queijo, tá? Por isso que eu não mostrei pra vocês que eu não fiz compra. Só foi as bananas e o queijo que eu comprei. E aí meu pai só buscou a gente. Dele deixou a gente aqui. Aí eles já foram pra São José, né? Os três. Meu pai, minha mãe, minha irmã. E aí eu não vou pra lá hoje não. Vou ir na academia daqui a pouquinho. Vou me ajeitar aqui pra ir. Só vou tomar um pré-treino ali. A creatina e um pouquinho de whey. Porque eu já almocei, né, gente? Meu bucho. Aí hoje eu vou ir na academia. E vou finalizar o vídeo com vocês por aqui, gente. Esse vídeo meio doidinho. Mostrei pra vocês um pouquinho de ontem, um pouquinho de hoje. Se vocês tiverem gostado, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fechou? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho